Eu resolvi apelar a Deus Porque Deus não pode ficar isento nessa merda que tá acontecendo no Brasil Deus tem que se colocar Tá entendendo Deus? Não dá pra tu ficar em cima do muro Porque Deus tá vendo que tá chegando brasileiro para um caceta lá no céu Todo dia chega brasileiro na porra do céu E Deus não tá vendo que isso tá acontecendo? Deus tem que se colocar nesse impeachment Porque eu já apelei pra todo mundo Lá atrás, apelei a Rodrigo Maia Agora, Arthur Lira toda semana Eu tô aqui pedindo Arthur Lira Encarecidamente pra lançar esse impeachment O jornal, todo mundo falando que esse homem não pode ficar na presidência Todo mundo tá claro já O homem tá até dizendo que a gente tem que se infectar mesmo Que é melhor do que tomar vacina Eu não sei como é que pode A internet também não cai os vídeos desse homem É um negócio que a internet tem que ver Porra, internet Tu tem que fazer alguma coisa nesse sentido Faço um apelo aqui pra você também Agora, Deus, que é o homem que comanda essa caralha toda desse planeta Deveria se posicionar Não deveria ficar fazendo igual a Juliana Paz Cheia de maquiagem pra ficar falando um negócio na internet Então, tô aqui apelando Pro Senhor Deus Esse homem fala as maiores absurdas Não acontece nada Ele tem certeza Isso é a coisa mais louca que acontece no Brasil É que ele tem certeza Que nada vai acontecer com ele Ele faz maiores barbaridades Fala as maiores absurdas E ele tem certeza que nada acontece Porque nada acontece Nada acontece Agora, Deus Tinha que contribuir Porra, Deus Essa cagada toda acontecendo no Brasil O país em frangalhos E tu tá aí fazendo o que, porra? Tu tem que pensar bem Tu tem que pensar Tu tem que se colocar Tu fica em cima do muro O que que Deus vai fazer também? Porra, Deus Não fica fazendo isentão Pensando, não sei Pensando na vida Olhando pros países Tudo rico lá Toda a putaria da caceta, entendeu? Na Europa Tu fica vendo na internet Pessoal, tudo saindo Tudo sem máscara, entendeu? Tudo feliz Tudo beijando na boca Bebendo E aqui no Brasil Tu não pode nem sair de casa Tomar uma cerveja ali na esquina Porque tu já fica numa culpa tão grande Tu vai ali e bebe uma cerveja Já dá aquela culpa Tu já fica Caralho, peguei naquele copo Será que eu podia ter bebido aquela cerveja? Será que eu peguei covid? Será que eu vou passar com vida Pra minha avó, pra minha mãe Pra meu irmão Pra pessoa toda da minha casa Tu já chega em casa Já toma banho Já tira roupa Já fica desesperado Já passa álcool gel na cabeça No corpo, no cu Já fica todo louco, entendeu? É um negócio desesperador Então tu nem sai Que é pra tu não passar Por essa ansiedade De voltar pra casa E ter que se limpar inteiro É uma neurose diária Que o brasileiro vive Brasileiro consciente Brasileiro que sabe O que tá acontecendo Na merda do país Porque tem muito brasileiro Que não sabe o que tá acontecendo Tem muito brasileiro Que escuta as merda Que o presidente fala Escuta os absurdos desse presidente E acha que tá certo Eu odeio ele Olha Tem um negócio que eu odeio É o Bolsonaro Na minha vida Tem um negócio que eu odeio Que eu odeio Eu odeio o Bolsonaro Eu desejo o mal pra alguém Nessa vida é o Bolsonaro Eu queria que esse homem Eu não sei o que eu queria Que esse homem Mas tem um negócio assim Que eu odeio esse homem Eu odeio Eu odeio o Bolsonaro Eu odeio Eu nunca odiei tanto alguém Como eu odeio o Bolsonaro É um negócio impressionante Eu não sei como é que ele convive Com o tamanho e energia negativa Que tem pra cima dele É muita gente odiando esse homem Porque o negócio é que esse É muita energia negativa Que esse homem tá atraindo E nada derruba esse homem Nada É um desespero É que nada derruba esse homem Nada Não tem Não é possível que não